Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. A safra de soja deve bater recordes de produção em todo o país. Mas em Mato Grosso, um dos estados responsáveis por esse crescimento, produtores e empresários já estão preocupados com a falta de locais adequados para guardar todos esses grãos. Na safra 2009-2010, a cultura da soja cresceu 14% no país em relação ao ano passado. Esse percentual representa 8 milhões de toneladas de soja a mais para essa safra. No estado, a produção deve superar em 3,8% do ano passado. Mas por trás desse cenário de otimismo, um problema gigantesco tem tudo para acabar com o ânimo de muitos produtores no estado. A capacidade de armazenamento dos grãos deve ser a grande vilã do agronegócio para este ano. Enquanto a soja é colhida, os armazéns ainda estão lotados de milho. Neste armazém, por exemplo, a capacidade é para 300 mil toneladas. E de acordo com o gerente comercial da empresa, apesar de a soja estar próxima de chegar aos armazéns da região, 240 mil toneladas de milho ainda estão armazenadas ali. Com certeza nós vamos ter no decorrer da safra alguns problemas de capacidade de espaço para armazenamento de soja. Para Fábio, uma das principais causas da falta de espaço nos armazéns é a falta de investimentos públicos em logística para o escoamento da produção. Mas esse quadro de deficiência em armazenamento de grãos deve ser pior ainda na safrinha. Vamos fazer uma safra com apuros, uma safra onde o preço do soja deve cair muito. Os armazenadores terão problema, tanto para a cobrança de uma taxa que cubra este custo que ela vai ter, em razão de um frete também que daqui a pouco você tem que tirar e levar para outra localidade. Mas vamos torcer que o clima ajude, que já seria o começo para que a coisa consiga andar este ano.